Música Depois da ação do sindicato em porta de fábrica, a GR Fundição comprometeu-se em apresentar alguma solução aos trabalhadores referente às regularidades até a próxima sexta-feira, dia 12 de dezembro A resposta da empresa veio após a assembleia realizada nesta quarta-feira, dia 9 onde o SMC informou aos trabalhadores da fábrica quais medidas serão tomadas na SRTE a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego De acordo com denúncias de trabalhadores, a GR atrasa quase todo mês o pagamento do salário e do vale-transporte apresenta estrutura precária de trabalho, possui vários metalúrgicos sem carteira assinada e contrata menores de idade Um funcionário que preferiu não se identificar, reclamou que a direção da empresa atrasa até na hora de dar alguma resposta aos metalúrgicos Ah, ela vai enrolar nos funcionários, né? Porque eles vão dando prazos que sabem que não vão cumprir Porque no pagamento eles falam, ah, semana que vem, quarta-feira sai Ah, chega quarta-feira e eles não falam nada, chega na quinta, você vai falar Ah, na outra semana sai, na segunda, e assim eles vão empurrando, vão empurrando, funcionários não vão tomar atitude, vão levando, começando a fazer há muito tempo Quantos meses a empresa já atrasou o pagamento? Vários meses, vários meses ocorre de atrasar E quando atrasa, tipo, eles pagam dia 9, dia 10 No caso, que não tem conta e banco na terra, para com cheque e cruzar No caso, esse mês, dia 9, dia 10, hoje o vale-transporte até agora não foi de postar Outro problema lá também é a questão do décimo terceiro, que não foi pago ainda Não, não foi pago décimo terceiro pra ninguém Você também tem um problema lá de, o ambiente de trabalho, ele tá numa condição regular, como é que está? O ambiente de trabalho lá, tá precário, tá precário, não é um ambiente agradável trabalhar lá As condições não são boa, afiação, aparecendo, tudo, tudo irregular E as denúncias não param por aí, de acordo com o funcionário, menores de idade estão trabalhando na empresa É, tem alguns funcionários que são menores de idade, tem cerca de 16 anos e não estão registrados Até o banheiro da empresa também tá em condição precária Ah, tá em condição sub-humana, você chega lá, tem roupa jogada pelo chão, banheiro sujo Os armários todos estourados, com as portas abertas, armário velho, tudo, tudo, tudo em homogê E aí 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 E aí